Olha, um artigo de destaque no novo CPC, no plano do direito assessório, é o 647, parágrafo único, que, em novidade, permite ao magistrado, por decisão fundamentada, que ele, no curso de um inventário, ele possa deferir a um herdeiro a posse de determinados bens, com a condição de que, ao final desse inventário, esse bem integre o pinhão hereditário daquele herdeiro. Por que esse é um artigo que merece um destaque? Porque, na realidade, ele permite, em situações práticas, aquele herdeiro que já mora em um dos imóveis de herança, aquele herdeiro que já torna um dos imóveis produtivos, como, por exemplo, uma pequena propriedade rural, que este herdeiro vá ao juiz, demonstre a conveniência e a razoabilidade daquela manutenção do Estado de fato, então é a sua residência, já é o local de trabalho, para que ele possa ter uma tutela jurisdicional no curso do inventário, que lhe assegure se manter naquele patrimônio e, ao final, executando até uma perspectiva existencialista da tutela jurisdicional, ao final do inventário, aquele imóvel que já lhe serve de moradia, além do curso do processo, seja atribuído ao seu pinhão hereditário.